Lula, Haddad e Alckmin querem taxar ainda mais as nossas compras online. Dessa vez, não satisfeitos com o imposto de 92%, que já está sendo aplicado, aliás, até mais que 92% em alguns casos, esse imposto ilegal que foi colocado via decreto para todos nós pagarmos via remessa conforme. Lembrando que eu estou coletando assinaturas para a urgência do projeto de decreto legislativo que acaba com o programa Remessa Conforme, que acaba com essa tributação ilegal e que volta para o cenário de antes, em que a gente tinha a isenção tributária para compras de até 100 dólares e que foi acabado completamente pelo governo Lula. Toda semana, um imposto novo, uma taxa nova e dessa vez querem aprovar. Eu avisei aqui no canal, quem assiste, quem acompanha, ficou sabendo com antecedência, mas agora, aliás, encontraram finalmente uma função para o Alckmin, não sabiam o que ele estava fazendo no governo. Agora ele virou porta-voz de imposto, né? Então, encontraram essa função para o Alckmin agora, que ele falou que quer acabar, inclusive, com a isenção de até 50 dólares, que já tinha acabado, porque a gente já estava pagando pelo menos 18% imposto pelo Haddad no Remessa Conforme, mas não satisfeito o governo Lula, que está colocando o Alckmin para ser porta-voz de notícia ruim, para não colar na imagem do Haddad, para não colar na imagem do Lula, mas a gente não vai cair nessa estratégia barata, querem taxar aí as compras de menos de 50 dólares com imposto de importação, fazendo com que, na prática, a gente pague também mais de 92% em compras online. Já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. A taxação em cima dos mais pobres nunca foi tão pesada. E veja a hipocrisia petista. Eles dizem criticar a tributação em cima do consumo, porque afeta justamente os mais pobres, e dizem que, na realidade, tem que se tributar mais o patrimônio e mais a renda. E aí, o que eles fazem? Não satisfeitos em tributar mais o patrimônio e tributar mais a renda, tributam mais o consumo. E o consumo, com o imposto ainda mais pesado do que os outros que eles querem impor, pelo patrimônio e para a renda, em alguns casos, já conseguiram aprovar no Congresso Nacional, outros colocaram via decreto. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e também, lembrando, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, e, se você quiser apoiar a pré-candidatura, me ajudar, me levar para o seu bairro, para a sua região, é só você também clicar no link na descrição, colocar aí os seus dados, que eu posso visitar o seu bairro, a sua região, como já tive em vários bairros e várias regiões na cidade de São Paulo, estarei em absolutamente todos até o meio do ano que vem. Pois muito bem, os petistas não queriam admitir que era uma política do governo Lula, estavam dizendo que era uma iniciativa do Congresso Nacional, que era um projeto de lei de iniciativa de deputado, que o deputado sequer é do PT, mas fato é que o relator do projeto é o deputado Paulo Guedes, presidente da Comissão de Finanças e Tributação do PT, e ele vai impor essa taxação em cima das compras de até 50 dólares feitas online. E o engraçado é que, justamente, no mesmo momento em que o Alckmin anuncia o apoio oficial do governo para essa medida de taxação dos mais pobres, você tem a compra de algodão egípcio, de um enxoval com algodão egípcio por R$ 89 mil para o Palácio do Alvorado. Então, não bastasse já a cama de dezenas de milhares de reais de luxo para o Palácio do Alvorado, o sofá com controle remoto, dezenas de milhares de reais, quase 20 milhões, aliás, de reais que o governo Lula já gastou só com aluguel de carros nas suas viagens oficiais. Lembrando que ele promete um monte de investimento que essas viagens supostamente estariam rendendo para o país, mas, na prática, só para falar do fundo Amazônia, menos de 1% do valor prometido foi investido até agora. Ou seja, o que está acontecendo é passeio com dinheiro público, é viagem de luxo com o nosso dinheiro. Enquanto eles taxam as nossas compras, enquanto eles taxam as compras dos mais pobres que querem ter acesso a vestuário barato e de qualidade comprando online, a senhora Janja compra a bolsa de luxo e faz story, como se fosse uma influencer socialite, mas, na realidade, é uma socialite com o nosso dinheiro, faz story comprando bolsa de luxo e não paga um centavo de imposto de importação. Vende jatinho da FAB, não passa pela Receita. Para quem não sabe, a maior delegação para a COP28 em Dubai é a delegação do Brasil. 1.400 pessoas, uma farra de dinheiro público que está sendo despejado, que está sendo desperdiçado. A nossa comitiva, para vocês terem uma noção, é praticamente o dobro da segunda maior, que é a da Índia. Da Índia, a comitiva da Índia é menor, é menos que a metade que é a comitiva do Brasil. Para vocês terem uma noção da farra dessas viagens internacionais. Metade do orçamento discricionário do Ministério da Igualdade Racial sendo gasto em viagem e não em combate a racismo. Balela, discursinho barato de combate a racismo quando a ministra está deslumbrada, mais preocupada em gastar o dinheiro do preto, do pobre, do pardo, do negro, do favelado. Esse dinheiro que a ministra está gastando não para políticas de igualdade racial, mas uma política de desigualdade em que ela viaja o mundo com o dinheiro do mais pobre pagador de imposto, principalmente o imposto sobre o consumo, que é esse que está sendo aumentado ainda mais agora pelo governo Lula. E me assusta, me assusta o lobby tanto do governo com a sua base parlamentar que distribui cargos e ministérios e por aí vai para pautas que são nefastas, que são péssimas para o nosso país, para taxação de mais pobre, como também lobby de setores da elite brasileira, elite privada, que só é elite por causa dos benefícios e privilégios concedidos pelo governo com um discursinho barato de que esse imposto é para proteger a indústria nacional. Durante os últimos 40 anos a nossa indústria nacional não se mexeu, não se moveu para a gente aprovar uma reforma administrativa, uma reforma tributária, para a gente de fato ter uma indústria competitiva, para ter leis trabalhistas mais flexíveis como tem todos os países do Sudeste Asiático que hoje estão com uma renda per capita crescente cada vez maior do que a nossa, com uma educação melhor do que a nossa, então em vez de se preocupar há 40 anos com educação de base, com simplificação tributária, com redução de tributos, se despreocupar com a média competitividade, a indústria não se preocupou, se preocupou mais em manter os impostos altos para não ter competição entrando no Brasil, para poder continuar vendendo produtos mais caros e de menor qualidade, de pior qualidade para o nosso consumidor e agora querem colocar que a grande ameaça para a indústria nacional é a isenção de até 50 dólares, o que é uma balela, a elite brasileira pode viajar, pode sair do país e fazer compras com uma isenção 10 vezes maior, 20 vezes maior sobre as suas compras sem pagar um centavo de imposto. Agora o pobre que não consegue ir até a China, ir até os Estados Unidos, ir até a Europa para comprar produtos mais baratos e trazer na sua mala como a elite brasileira consegue, como os políticos brasileiros conseguem, como o presidente da república consegue, com o nosso dinheiro inclusive, como a primeira dama consegue, indo comprar bolsa de luxo que até estaria sujeita a pagar imposto de importação, mas eu duvido muito, duvido muito que um avião presidencial pare na Receita Federal para a primeira dama declarar tudo aquilo que comprou depois que pousa no Brasil, duvido muito que isso aconteça, mas aquele que não tem condição de sair do Brasil para fazer compra não vai poder mais comprar online com uma taxação decente, com uma taxação de país desenvolvido, não, a gente tem que ter uma taxação proibitiva, a gente tem que ter uma taxação que proíbe na prática, não era mais fácil, vocês querem tanto proteger a indústria nacional, em vez de taxar, vai lá e coloca, tá proibido comprar coisa de fora, porque é isso que vocês estão fazendo na prática, o imposto é tão alto que não há condições de se pagar, mais uma vez, eu repito para vocês, eu estou desde o início do ano, como quando foi lançado o Remessa Conforme, coletando urgência, assinaturas para urgência do meu projeto de decreto legislativo que acaba com essa história de você ficar taxando ilegalmente as compras dos mais pobres, e salvo engano, menos de 40 deputados assinaram, eu estou o ano inteiro todos os deputados da casa já tiveram ciência desse projeto de decreto legislativo, todos eles já tiveram acesso ao link para eles clicarem, ao código para eles apoiarem, vários deles já foram inclusive pressionados e cobrados pelos seus eleitores em rede social, mas mesmo assim, teve o projeto que eu já consegui aqui mais de 300 assinaturas para fazer aprovação em plenário, para levar a urgência para o plenário, para a gente conseguir aprovar mais rápido o projeto, teve PEC, eu já consegui coletar assinatura e ainda assim, este projeto de decreto legislativo não conseguiu esse apoiamento para vocês terem uma ideia do tamanho das corporações que a gente está enfrentando, não só o governo petista, não só Lula, Haddad, Alckmin, todos os apoiadores dessa tributação, lembrando que, com o discursinho de apoiar os mais pobres, o Guilherme Boulos está lá, quer ser o pré-candidato dos mais pobres à prefeitura de São Paulo e está apoiando taxação de 92% no lombo do mais pobre, para o mais pobre não poder comprar produto mais barato, não poder comprar produto de qualidade, dizendo ainda que é um representante das periferias, vai perguntar na periferia o que eles acham sobre essa taxação abusiva, criminosa do governo, eu ingressei na Comissão de Finanças e Tributação só para obstruir e para barrar esse projeto, porque eles podem ter maioria, mas eles não vão aprovar esse projeto sem o meu protesto, sem a minha resistência, sem que eu faça barulho, sem que eu obstrua, sem que eu faça com que eles fiquem até de madrugada votando esse projeto, porque este é um dos piores projetos para o país de, assim, dos últimos 20 anos é realmente um dos projetos que mais prejudica os mais pobres em nome de ter uma arrecadação supostamente de 8 bilhões de reais, enquanto o Lula perdoa 7 bilhões de reais de dívidas de corruptos, ou seja, enquanto o nosso dinheiro, o dinheiro de imposto está indo para pagar perdão para corrupto, para bandido, eles querem aumentar a arrecadação no lombo do mais pobre trabalhador honesto. Esse é o retrato do governo Lula. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.